É dica que vocês querem de um lugar gostoso pra almoçar durante a semana, almoçar no sábado com a família, ou a dois, ou até sozinho, jantar, ou então buscar aquele prato super especial, congelado pra preparar em casa? É essa dica que eu vou dar. Gente, vocês já ouviram, já me ouviram falar muito na Cirilando. Não é a Cirilando que é especialista em frutos do mar. A Cirilando agora tem um cardápio mais vasto, com carnes, com massas, um cardápio maravilhoso. Eu estive lá pra comprovar e adorei, adorei. O mesmo atendimento, super caloroso, com um espaço aconchegante. A Cirilando veio com muitas novidades, que é o cardápio novo, que está incrível, também o almoço executivo, todos os dias. De segunda, toda semana, a partir de segunda-feira, tem almoço executivo. E a única novidade, que também a gente não pode esquecer, é que agora a Cirilando não abre mais aos domingos, porque está abrindo pra almoço executivo. Então, você pode almoçar, jantar, fazer aquele lanchinho de happy hour, no final da tarde, na Cirilando, porque ali o espaço é super agradável e super gostoso. E eu tenho certeza que vocês vão amar. E outra coisa, se me encontrarem por lá, porque com certeza eu bato meu ponto lá, venham falar comigo. A Cirilando fica na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão. Tem o espaço fechado e tem o espaço externo. Eu espero vocês lá.